Vila Nubense És valente e agorrido e sempre tens sido orgulho de Gaia E serás eternamente vaidade da nossa gente Ao mal dobrar, tens na vitória, vencer de glória a gente gaiense Gritar-te dar, ai que não sabes, isto rapazes é ser Vila Nubense A ver em nós, oh reino brença e a certeza que vence e convence Ouvir dizer numa só voz, é Vila, Vila Nubense Ficou em nossa memória, de emoções que nos tens dado Ainda isto é toda história, é cheio de glória, teu nobre passado E enquanto houver um gaiense, não há Vila Nubense Ao mal dobrar, tens na vitória, encher de glória a gente gaiense Gritar-te dar, ai que não sabes, isto rapazes é ser Vila Nubense A ver em nós, oh reino brença e a certeza que vence e convence Ouvir dizer numa só voz, é Vila, Vila Nubense A ver em nós, oh reino brença e a certeza que vence e convence Ouvir dizer que vence e convence